Como que se determina o preço de uma ação? Quem é que determina o preço de uma ação? É o mercado. Como assim o mercado? O próprio mercado financeiro. Quando eu falo o mercado determina, são os próprios investidores. Como é que funciona? Olha só, isso aqui tem muita gente que não sabe como funciona. E era uma grande dúvida que eu tinha lá atrás quando eu comecei a investir. Como que uma ação está custando R$10 em um dia e dali 3 meses está custando R$15, dali 6 meses está custando R$12 e ela oscila tanto assim. Quanto mais gente está querendo vender uma ação e menos gente querendo comprar, o preço cai. Então basicamente isso é o que significa quando as pessoas dizem que o preço é regulado pela oferta e demanda, pelo próprio mercado, pelos próprios investidores. Quanto mais gente está querendo comprar, mais o preço sobe da ação. Quanto mais gente quer vender e menos gente quer comprar, mais cai o preço da ação. Então são os próprios investidores conforme a sua vontade de comprar ou vender ações que determinam o preço das ações, certo? Por isso que no curto prazo não tem como a gente saber qual ação que vai subir, qual ação que vai cair. No longo prazo a gente consegue identificar que as ações, o preço das ações segue o lucro da empresa. Por quê? O que os investidores querem comprar? Empresa que dá lucro. Por que empresa que dá lucro? Porque se a empresa dá lucro, eu que sou dono da empresa, faturo mais, eu ganho mais. Então, essa é a lógica do investimento em ações.